Jesus não é o fim, mas o início de nossa história. Mesmo traído, humilhado e enxagado, Jesus nos mostra que o poder de Deus triunfa sobre o inimigo, sobre o pecado. Nos mostra que é preciso acreditar no amor do Pai, pois só assim conseguiremos vencer. Sendo assim, abramos verdadeiramente nossos corações para nos livrarmos de tudo o que nos leva a trair e a crucificar o amor do Pai e que Ele ressuscite diariamente em nossos corações. Ministério de Dança CCVN apresenta a música Sã Diágua do Iavé. 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 Todo o céu silenciou Junto da cruz O coração do Pai chorou O seu Jesus Não pela dor Nem pelas chagas Mas pela simples razão De que os homens não entenderão Resitando a salvação Na cruz respirou Foi então que o balanço transpassou E ali naquela cruz Morria o meu Jesus E ali naquela cruz E ali naquela cruz E ali naquela cruz Os que ficaram Sepultaram o homem Deus E junto a Ele enterraram os sonhos seus O que Deus pede ao seu povo é que não perca as esperanças Pois para Deus nada é impossível, em tudo pode haver mudanças O anjo entendeceu, a terra por interesse venceu E o túmulo vazio ali ficou, pois em mesmo uma fonte o segurou A pedra entorbulou, o mundo vê todo o poder do nosso Deus Ressuscitou o nosso Deus Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou A pedra entorbulou, ressuscitou, ressuscitou A pedra entorbulou, ressuscitou Obrigado.